Por favor. Eu estou vendo. Legal. Então, vamos fazer rapidinho aqui. Aula número 9. Em cima daquilo que nós falamos sobre a parte da formação do espaço, do espaço da área estudada de vocês. Então, algumas equipes ainda estão definindo a área, a partir de ruas e dos rios, ou de casarios, ou de conjunto de casarios. Essa região, bem rapidamente, tá, gente? Essa região surgiu a partir de um projeto de um imigrante alemão que veio para cá criar uma colônia agrícola, Hermann Blumenau, e a primeira coisa que ele fez foi contratar engenheiros agrimensores para fazer um mapa dos rios. Então, vocês sabem que essa região aqui foi muito importante, que é a região da área estudada. A região que vocês estão propondo esse trabalho é mais ou menos aqui no Encontro dos Rios, Itajaí do Oeste, Itajaí do Sul, que forma Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste, que forma Itajaí do Sul. Então, existia o Emeu Odebrecht, que fez esse mapa, depois de 2005, José D. que fez esse mapa de José D. que é muito importante, porque ainda não mostra uma nucleação urbana e já era virada do século. Então, vocês vão tendo uma ideia de quando surgiu essa área estudada. 2005, ainda não tinha no mapa de José D. E essa junção dos dois rios era importante, de repente, para aquilo que o Hermann Blumenau queria, que era ligar as regiões, as regiões do interior de Santa Catarina, que acontecia somente através de lajes, quando passavam as tropas do Rio Grande do Sul para São Paulo. Existia no Itajaí do Sul, que os alemães chamavam braços, eles não diziam rios, eles diziam braço do sul, braço do oeste e braço do norte. Inclusive, existe cidade com braço do norte e essa localidade existia Cidane, que quer dizer braço do sul em alemão, que é mais ou menos onde passavam as embarcações e as primeiras balsas. Toda essa povoação, primeiro, foi feita por cultura dos primeiros imigrantes alemães. Então, a arquitetura vernacular, a arquitetura vernacular, materiais tirados do local, com técnica trazida da Alemanha. Isso é uma casa em chá e mel, com estrutura de madeira, com fechamento em taipa, cobertura também de palha, que são materiais tirados da região, porque não tinha muita coisa ali. Essa foi a casa do primeiro balseiro, que tem uma tecnologia, uma arquitetura da cultura dos primeiros pioneiros. Na mesma região, existia, em torno dessa balsa, onde vocês viram que hoje é a atual ponte Nereu Ramos. Isso? Que até eu gostei das trocas sobre a ponte de madeira, que erroneamente parece que é de Laurentino mesmo. Eu pedi para um amigo pesquisador meu, Checar, que é da família Schroeder, ele está vendo isso e eu vou dar um retorno para vocês. Então, mais ou menos aqui é o ponto chique, e mais ou menos onde tem na outra margem, a casa do comércio Odebrecht, que foi a primeira venda do local, mas isso muito depois da virada do século XIX para o século XX. Por exemplo, a casa Odebrecht, que vocês viram ali, muitas pessoas até visitaram, faz parte hoje da igreja luterana. Num primeiro momento, quando eles chegaram já no século XX, 1904, a casa Odebrecht tinha essa tipologia, feita em madeiras, a primeira cobertura foi feita de palhas, e agora, nesse momento, quando eles puderam, eles botaram o telhado de zinco e depois foi melhorando. Isso em 1905, mais uma vez, mesmo que a casa do Odebrecht estava lá, vocês viram um mapa que existia desse arruamento primário a partir da balsa, mesmo assim não foi considerada uma nutriação para ser colocada no mapa de toda a região. Em 1908, a religião desses pioneiros eram luteranas, e vocês sabem que a religião italiana, incontestavelmente, é católica. Então, isso também está alinhada à cultura. Em 1908, surgiu a primeira comunidade luterana ali, porque a primeira nutriação em torno do Rio do Sul, Cidarme. Então, Cidarme não era uma localidade, Cidarme era o nome do rio, onde as pessoas se assentavam nessa margem do rio e construíram suas primeiras casas à venda, a igreja e um outro hotel, uma pousada. Esse mapa aqui, que já foi bem modificado em alguns trabalhos que nós vimos por ali, ele tem o nome das famílias, coisa que eu não vi nos outros mapas. Então, tem todas as primeiras famílias, dos primeiros que iniciaram o urbanismo, a nutriação urbana em torno desse local. que seria a região histórica de Rio do Sul. Então, tem ali as numerações e o nome das famílias. Vocês percebem que é colocado o Rio do Sul, no rio, que já chamavam de Braço do Sul e que alemão era Cidarme. Então, Cidarme ficou conhecida essa localidade mais ou menos até 2012. Ali tem o Rio do Oeste e o Rio Itajaia Sul. Esse mapa é de 1917. Tinha no local 30 famílias. 30 famílias em 1917. Nessa época aqui, de 1917, já residia no agrupamento de italianos, que as culturas nunca se davam muito bem, não só na região do Rio do Sul, mas também em outras regiões. As culturas foram colocadas separadas em rodeio também. Tudo isso era colônia Blumenau, mas culturalmente duas expressões muito fortes e eles não aceitavam muito bem a cultura do outro grupo e tal, mas acabava sempre em festa e casamento e muitos casamentos surgiram a partir dessas duas culturas. Na parte, na margem do Rio Itajaia Sul, abaixo, na margem esquerda, foram colocados italianos, onde hoje é Cantagallo. Eu digo isso porque em 2010, Ebenbergo Pelizzetti já residia em Rio do Sul. É dito nos livros de histórias atuais que ele veio ali para libertar o povo do jugo de Blumenau, mas em 1910, quando ele chegou em Rio do Sul, ninguém estava preocupado com isso. As famílias que residiam aí tinham famílias na sede da colônia, que era Blumenau, eram filhos daqueles imigrantes que moravam na sede da colônia e não existia ainda um atrito político entre Rio do Sul e Blumenau. Então, a característica dessa ocultação e dessa nucleação urbana é a característica de uma vila, de uma nucleação urbana fundada por imigrantes alemães, onde tem as típicas casas com os telhados pontiagudos, duas águas e geralmente construídos com estrutura de madeira. A técnica construtiva do Enchemel, que eu acabei de lançar um livro, vocês sabem, veio com o imigrante alemão porque aqui tinha uma floresta muito grande, como aconteceu lá no período neolítico. Eles derrubavam a mata para fazer a roça, para fazer os pastos e aquelas madeiras eles utilizavam para fazer as suas casas. Eles construíram a casa em Enchemel nesse período, veio com eles carpinteiros que faziam isso e depois eles ensinaram a técnica para outras pessoas. Vocês observem lá na parte de trás como é que era a mata ali nas proximidades da nucleação urbana, aquela mata atlântica que alguns já estão descrevendo. Então, eles iam limpando o terreno, essa intensidade de floresta e ocupando com a nucleação. Com o tempo, o excedente dessa madeira foi comprada pelas serrarias que começaram a exportar essa madeira e a vender por fora onde o rio era o caminho e mais tarde o trem foi o meio de transporte dessa madeira. Com o tempo, deixaram de construir ou quem não podia construir em Enchemel a estrutura em Enchemel, gente, é a estrutura, tá? É a estrutura encaixada. Ela pode ser fechada com vidro, tijolos, madeira, taipa. Muitas das casas, como nós vimos lá do primeiro balseiro, era de taipa e aqui também eram fechadas com tábuas de madeira. Dessa forma, eles beneficiavam a madeira no meio da mata, nesse lugar ali mesmo. É claro que quando se começou aquelas modificações que nós vamos ver depois, com uma outra técnica construtiva, com uma outra forma de construir arquitetura e espacializar, nós não vamos ver mais isso aqui em Rio do Sul. Isso aqui foi no final do século XIX, início do século XX, naquela região que vocês estão fazendo. O beneficiamento no meio da mata, onde eles faziam as tábuas e os caibros para fazer a casa em Enchemel e a estrutura das caibras. carregavam madeira com essas duplas com cabeças de boi. Vocês podem ver a vila lá atrás e era um trabalho muito árduo, mas era dessa forma que eles tinham o material e o campo foi ficando limpo e a igreja luterana, que era a igreja da comunidade, era a religião dessa comunidade na parte mais alta e toda essa parte vazia em torno do Rio Itajaí do Sul, Cidarme, Cidarme, né? Com o tempo foram surgindo mais casas, mais edificações, lembrem do mapa que de 1917 só tinham 30 famílias em torno desse local. Não existia automóvel, não existia luz elétrica e as tipologias predominantes eram do de uma vila fundada por pioneiros alemães, Stappplatz, Rio do Sul. Stappplatz é a palavra alemã que reporta a centralidade da cidade. Então, de repente, hoje nós falamos em centralidade da cidade, nós lembramos da catedral da Aristiliano Ramos, do Calçadão e, numa época no passado, o centro de Rio do Sul tinha essas características e ficava na região onde vocês estão fazendo a pesquisa. Essa história é importante, essa história que eu queria que vocês contassem, porque, de repente, isso pode inspirar vocês num trabalho que vai trazer esse aspecto histórico para o trabalho de vocês, um resgate com equipamentos, com a urbanização, humanização para essa área que não existe mais, que não tem e muitas pessoas discutem que tem um microfone aberto com um cachorrinho. Essa é uma das ruas em direção à Igreja Luterana, nós temos ela sobre esse aspecto, sobre essa vista, que tem essa casa em Xemel, no primeiro, tem algumas casas em Xemel, e, na virada do século, o que acontecia na Colônia Blumenau? Surgiram comerciantes que enriqueceram, ficaram ricos, como também em algumas nutriações urbanas na Grande Colônia e, é claro, que aqui nessa região de Rio do Sul também deveria ter comerciantes como Odebrecht, que, bem sucedido, eles queriam mostrar uma arquitetura internacional que não era mais a arquitetura do Colônia ou em Xemel. Então, muitas dessas tipologias começaram a ser rebocadas e também a nova linguagem clássica, o classicismo vem da Itália, que coincide muito bem com essa nucleação italiana que começa a ganhar espaço dentro da política de Rio do Sul. Então, a prefeitura de Rio do Sul, que é mais ou menos onde está a prefeitura atual onde os rios se encontram, tinha uma linguagem com uma volumetria do pioneiro alemão, mas já era rebocada, existia a simetria do clássico, então, as pessoas que eram bem sucedidas nessa sociedade, eles começaram a dar as costas para essa tipologia em Xemel e a mostrar casas que deveriam ser autoportantes, como é a casa clássica, como eles não podiam, eles rebocavam o seu antigo em Xemel. Isso aqui é mais ou menos ali onde está a primeira balsa, onde passavam as tropas e mais ou menos onde surgiu o ponto chique. Vocês observam que isso aqui é uma imagem de 1928, quase a época que Rio do Sul se emancipou de Blumenau e ainda tem mais ou menos na área central e muito pouco adensado com aspecto bem rural, a mesma coisa que aqui já é 39. Já tinha nove anos que Rio do Sul era emancipado, mas aquela característica na área de estudo de vocês com aspectos de uma nucleação urbana fundada por alemães permanece a partir do seu casaril e também os veículos nós vemos que não tem ainda o automobilismo. Não demorou muito porque uma empresa colocou e o Ford Bigode fez parte, a empresa era uma filial da Pol de Blumenau chegou o automóvel então no meio dessas imagens a gente percebe que as edificações vão recebendo essa parte de alvenaria esse reboco o decorativismo do classicismo aí se malha os detalhes então as pessoas iam mostrando que elas estavam bem sucedidas nessa região nesse período Emembergo Pelizedes também morava ali já fazia mais de 10 anos e a ferrovia Estrada de Ferro em Santa Catarina estava em subida em Lontras logo iria para a estação do Matador e de Matador a Rio do Sul que foi inaugurada em Rio do Sul em 1933 nessa estação ferrovia nessa estrada de ferro ela foi encampada na primeira guerra mundial e no início da segunda pelo Estado brasileiro e eles mandaram para cá um engenheiro Breves Filho e tiraram da empresa alemã que construía e construiu a Estrada de Ferro até ali Breves Filho modificou todo o projeto criou elementos novos na paisagem por exemplo no centro de Blumenau botou uma ponte a mais colocou uma estação a mais colocou um túnel isso não existia no projeto original porque a ferrovia ia passar no centro de Blumenau ele desviou e também ele trouxe com ele o engenheiro Gino Alberto Lotto que é conhecido muito conhecido de Rio do Sul e Gino Alberto Lotto encontrou um outro italiano que já residia desde 2010 em Rio do Sul e de repente eles perceberam que aonde ia ser construída a estação de Rio do Sul era nada continuando era nada em tipo de ocupação isso aqui é a rua é a rua Carlos Gomes esse é aquele casarão que eu mostrei lá para vocês em Loco onde na parte dos fundos tem um edifício enorme e a rua Carlos Gomes também no início do século XX já com automóveis já com carros isso deve ser já na década de 30 vendo a evolução os terrenos eram grandes com toda com toda a infraestrutura onde tinha a criação de animais e também de leite mas as construções comerciais aqui a Casa Borba e o seguindo a linguagem internacional e o se desenvolvendo mesmo que não tivesse uma infraestrutura como uma pavimentação e a luz elétrica que vocês tanto observam agora na Casa do Transformador a importância dele porque fez o marco da chegada da luz elétrica nesse cenário aqui nós temos a rua 15 já com os automóveis um pouco mais desenvolvidos isso aqui devia ser década de 40 e 50 Rio do Sul já era emancipado com relação à emancipação de Rio do Sul Norberto Pelizete já tinha Enduberra não gente me lembra o nome primeiro por favor Ergo Berra Ah eu esqueci o Pelizete ele já tinha tido contato com o leito com o engenheiro leito e politicamente se criou histórias que havia escravidão havia julgo e antes que houvesse o desmembramento de 31 municípios da colônia Blumenau foi conseguido o desmembramento de Rio do Sul porque o Ememberro Pelizete foi eleito deputado e o segundo mandato dele ele trabalhou para isso em 1930 ele se separou de Blumenau em 1930 em 1931 em 1931 acho que foi em 1933 chegou o trem na cidade mas antes de chegar o trem já em 31 essa aqui é a casa Odebrecht alguém me pediu hoje a foto antiga eu encontrei essa depois ainda aquela paisagem aqui é perto do ponto chique onde as pessoas se reuniam naquela grande praça aqui é o início da rua 15 de novembro observe o casaril que existia de Cidarme que deixou de se chamar Cidarme em 1912 quando passou a ser um distrito de Blumenau então Cidarme era o local do Rio onde surgiram as casas quando passou a ser um distrito começou a se chamar Bela Aliança em função da União dos Rios e vocês observem em função das tropas e dos comerciantes surgiram inúmeros hotéis esse hotel aqui estava com aspecto novo bem arrumadinho com o gradil bem arrumadinho e aqui já numa fase decadente vocês podem observar o mesmo hotel toda feita com a técnica construtiva em Chaimel um outro hotel com a técnica são tipologias muito grandes que nós não vimos em lugar nenhum isso fazia parte de Rio do Sul caminho das tropas em troncamento comercial aqui tem o hotel Duvro também com a técnica construtiva em Chaimel até que em 1933 nisso Rio do Sul já era independente começou-se obras de aterramento no Jardim América e quando nós queremos como urbanistas desenvolver um local esse local pode estar muito vazio turma basta nós colocarmos elementos importantes ali aqui em Blumenau o pessoal não queria povoar ou construir edifícios de 14, 15 pavimentos que eles estão construindo sobre a história nós sugeremos o norte do município eles falaram que eles querem ganhar dinheiro e lá não dá dinheiro aí eu comentei na época na reunião por que não se coloca a sede da Universidade Federal lá no norte então o engenheiro Loto que trabalhava na estrada de ferro Santa Catarina e o Pelizete fizeram uma planificação na cidade do Rio do Sul onde fizeram um grande loteamento de alto padrão na parte baixa ali onde tinha ficou conhecido Jardim América e outros elementos como a praça Emembergo Pelizete como a catedral essa cultura italiana é muito católica esse povo ajudou a levantar aquela catedral com as próprias mãos eu tenho depoimento de pessoas vivas que fizeram isso seus pais fizeram isso construiu a Ponte dos Arcos foi o engenheiro Loto e construiu a Ponte Nereu Ramos junto ao Ponto Chico fora toda a abertura das vias rodovias essa Aristiliano Ramos era toda arborizada até um tempo atrás junto com essas obras as pessoas naturalmente eu peguei livros pesquisando para vocês naturalmente diziam que o centro e o centro não era mais aquele centro do Cidane o centro era o centro novo do Rio do Sul onde toda essa infraestrutura foi feita em torno da estação ferroviária como em qualquer lugar do mundo a infraestrutura de qualidade e moderna incentiva esse desenvolvimento então aqui vocês observem como é que era o entorno da estação ferroviária e todo o centro que foi construído pelo político emembergo pelizete e o engenheiro da estação ferroviária de Inulop mais ou menos a rota da ferrovia dentro do espaço o rio Itajaí continuava com as madeireiras em volta dele porque o escoamento dessas madeiras muitas vezes eram sobre balsas que desciam o rio inclusive ali no encontro dos rios o Rodolfo Odebrecht tinha uma madeireira e explorava a mata e vocês podem ver como tudo já foi ficando aberto aqui existe o plano tirado da dissertação de mestrado da professora Maristela o plano de Loto onde ele fez as quadras essas quadras gente tem tudo a ver com o período clássico com o período neoclássico com a forma de ocupar a cidade dos italianos como também uma praça que ele fez aqui a cultura alemanha mais orgânica e gótica a cultura italiana é neoclássica e clássica e também outra parte e assim Rio do Sul foi modificando num curto período de tempo a partir da chegada da ferrovia e de dois nomes dentro da cidade e esse centro histórico aqui a geração de vocês ou a mais nova desconhece toda essa história pretéria olha que beleza de ponto projeto do engenheiro Loto a ponte ferroviária e aqui vocês lembram daquela outra fotografia que a estação estava no meio do nada de repente já tem a igreja construída e toda essa ocupação da cidade nova dentro da cidade também foi feito junto à igreja ali a praça Emembergo Perizete também com linhas clássicas observando o classicismo praça uma praça renascentista e uma escola pública que existia lá no Cidame foi transferida para a região do centro e agora isso aqui passou a ser centro e lá não e lá atrás nós temos a igreja luterana o ex-ponto focal e agora temos um outro ponto focal dentro da mesma cidade isso num intervalo de tempo mais ou menos de uns 20 30 anos o colégio Dom Bosco e a catedral sendo construídos no meio do nada projeto do arquiteto Simon Gromlis mas construindo a igreja a cidade nasceu em volta cresceu e desenvolveu em volta a ponte Nereu Ramos situada na área estudada desse projeto que nós estamos fazendo lá atrás a casa Odebrecht e a antiga balsa ainda atuando a rua o ponto chique a ponte Nereu Ramos já construída e o início da rua 15 de novembro e essa parte da cidade toda desenvolvida na parte esquerda enquanto isso o trem levava e trazia trazia e levava madeiras extraídas dessas montanhas olhem como já está tudo descampado casa Odebrecht a ponte dos arcos aqui nós temos uma fotografia aérea essa parte aqui é mais ou menos onde passava a ferrovia que é aquele braço aqui está a praça Emembergo Pelissete com o desenho clássico o renascentista a catedral e o colégio Dom Bosco e todas as quadras do Jardim América que foi feito aqui próximo à estação ferroviária que ficava nessa parte aqui e essa área é o centro histórico é o CIDARN que vocês estão estudando e desconhecem de repente aqui passava o trem em direção à ponte a ponte dos arcos e aqui era o local da balsa nesse encontro dos rios a serraria entre cento e poucas serrarias que existiam tirando 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 a mata no período econômico da madeira que gerou alguns problemas inclusive as enchentes e inclusive nós vimos no estudo que esse aterramento isso aqui foi um aterramento a topografia desse terreno não era plano assim e era lugar que a água do rio ocupava quando enchia um pouco existe pesquisa na Universidade Federal estudando o impacto ambiental desse loteamento de alto padrão onde as pessoas adquiriram os terrenos e vieram morar aqui e depois da enchente de 83 e 84 subir os morros e agora da de 2008 também está saindo edifícios grandes para ocupar esse padrão de vida que existia nas baixadas e agora não interessa mais uma vista aérea essa é a área de estudos de vocês aqui nós temos a igreja luterana a ponte dos arcos está por aqui aqui a igreja catedral Aristiliano Ramos e a outra por aqui passava o trem Itajaí do norte Itajaí do sul formando Itajaí a sul e aqui a 470 são elementos fortes que estruturam a região do estudo de vocês e como ela se desenvolveu nessa movimentação histórica na área e esse desenho eu coloquei aqui que vocês estão tendo dúvida no trabalho de vocês como fazer um mapa de localização então a área estudada vocês vão delimitar a partir de ruas e de rios e não uma bola ou um quadrado e depois fazer com essa técnica aqui em cima de um projeto do Google em cima de uma foto aérea do Google Street View ou Google Earth e depois fazer a localização dentro de Rio do Sul Rio do Sul do Alto Vale do Alto Vale em Santa Catarina e Santa Catarina Brasil isso aí para uma pessoa que desconhece a região só para alguma dúvida alguma pergunta Oi tudo bem pois é Thalia eu estava falando com as outras turmas o pessoal vai entrando o pessoal vai entrando daí Oi Daiane Ana Oi prof Oi de vocês de verdade caramba Sabrina boa noite cadê o Rodrigo? deve estar a caminho o prof deixa o Rodrigo eu vou te mandar de novo só fala o Rodrigo esse trabalhinho a gente tem que entregar até as 10 não a gente não conseguiu finalizar ainda mas está encaminhado não eu ia falar para vocês esse trabalho é para o trabalho de vocês tá sim aí não precisa não tá é só uma forma de trabalhar e eu e eu e eu e eu eu não eu não eu não peguei mais o trabalho eu não disse para o resto das os colegas de vocês não fazerem porque a gente foi conversando isso tudo que nós falamos em sala nós fomos falando nós fomos falando na equipe também então é uma situação diferente para nós tudo para nós todos essa realidade de de dar aula de recriar nós temos que se reivitar e o meu objetivo é fazer fazer com que vocês saibam fazer um trabalho de pesquisa para um projeto urbano ou para desenvolver um projeto arquitetônico a partir e vocês têm que estar sabendo o que vocês estão fazendo não é só levantar um monte de dados e botar no meio de um documento e entregar para mim a minha preocupação é fazer com que vocês entendam e aí eu expliquei para as outras duas turmas também essa parte histórica na verdade eu fiz quando eu estava lendo o trabalho da Maria e ela para vocês compreenderem as mudanças e modificações que ocorreram nesse local que vocês estão estudando e essa história não vai ser somente sob aspecto histórico se vocês vão argumentar no projeto de vocês alguma coisa relacionada aos fundos do colégio Rui Barbosa por exemplo vocês vão fazer alguma coisa nos fundos do colégio Rui Barbosa como é que vocês vão os testes com prefeitas vão olhar para vocês são tudo retardados para fazer um negócio aqui com esse valor com esse gasto aí vocês vão dizer não aqui se fazia a travessia do rio das tropas quando não tinha balsa isso ninguém sabe isso está lá jogado lá então isso está dentro da história e como houve essas mudanças na paisagem e se perdeu esse conteúdo esse lastre essa importância que Rio do Sul não tem história na paisagem não tem uma fundação cultural não tem tem a fundação cultural não tem um espaço que foi o surgimento dessa parte seria o perfil da região que vocês estão estudando então muitas vezes o texto ia para o lado de contar a história da cidade por exemplo as outras turmas que eu dei aula dessa disciplina eu fazia em torno da Estação Ferroviária a história era outra agora ali é outra a história vocês vão contar a história relacionada àquilo e a isso ali vocês devem considerar como se fosse um artigo meu as partes das referências e vocês podem montar como vocês quiserem essa parte é vocês que vão montar mas não pode esquecer fatos importantes de como surgiu e de como mudou esse espaço ali na área que vocês estão estudando e argumentar por quê? porque o projeto de vocês é a continuidade disso Loto fez aquele loteamento Jardim América fez a catedral fez a praça Ememberg Peliset era o projeto dele é claro que ele fez aquilo para ganhar dinheiro oportunizando o trem que chegou ali naquele momento era sócio do Ememberg Peliset não importa ele fez o projeto dele e vocês agora vão fazer um outro capítulo um outro projeto que tem que dar mais ou menos continuidade e aí qual é o objetivo de vocês é deslocar o centro como o Loto pretendeu ele conseguiu o objetivo dele e para vocês argumentarem muitas vezes um projeto vocês tem que conhecer esses fatos que aconteceram então é importante para que todos leiam aquele texto de quem está cuidando da parte histórica tira o que quiser bota o que quiser mas imagine que aquele é um tronco e vocês tem que trabalhar naquela sequência tá bom liguem aqui todo mundo cada um na sua casa e as outras duas equipes vão avaliar também então assim todo mundo vai ser obrigado a ler a escutar a ouvir e no final de repente tem algum outro questionamento eu vou ver uma forma de repente cada equipe vai fazer uma pergunta para outra isso fica para entregar para outra aula mas vai ter um interrelacionamento de apresentações e de trabalho só para enriquecer o todo tá mas fica para semana que vem mesmo prof fica não é só trabalhar nós vamos dar conta tá e outra coisa que eu queria falar contigo a prof estava corrigindo nosso trabalho hoje que eu vi e a prof parou lá numa parte fez um comentário fui até aqui eu não estou corrigindo dando a revisada é assim ó ó Thalia eu vou lendo e escrevo ali do lado escrevo lá em cima você pode dizer que eu não concordo é corrigindo e modo de dizer mas eu vou entender o que estava referindo Thalia pode dizer assim eu não concordo eu vou adorar quando alguém falar assim tá eu queria só saber se a professora vai dar continuidade nessa leitura do nosso trabalho agora eu ainda preciso jantar depois eu vou não exatamente agora né mas é só porque tem umas partes ali para baixo aquela parte que tu escreveu é aquela parte também tem ali da demografia e tudo mais tem a parte dos pontos focais que a gente não acabou sério então eu falei disso um pouco na parte da história dos modais transporte porque porque tu tem que mostrar também os caminhos que podem ser usados o transporte aí o transporte rodoviário tem o transporte público e o transporte privado que tipo de transporte o transporte ferroviário já tinha né deixa bem claro tudo isso que vocês podem utilizar esse elemento de transporte junto dentro do projeto de vocês certo prof qualquer coisa chama Ana tudo bem Ana tá desligada o microfone sim eu acabei de colocar o que eu tinha lá na minha parte eu até ia ajudar a fazer qual é a sua parte Ana? é ali a parte de demografia e da economia a profe não chegou lá ainda tu tá buscando no IBGE Ana? sim também como que tu conseguiu encontrar isso só na área estudada? como? como tu conseguiu encontrar dados só da área estudada? só da área estudada não tem mas daí eu cito que eu sei algumas coisas agora que a gente tem um mapa definido eu vou fazer lá da parte de economia mostrando onde se concentra algumas partes comerciais e algo assim Ana você tá pegando dados do IBGE sim tu fala que é dados de Rio do Sul mas tu sempre busca fazer um aporte uma ligação com a área estudada aí você tá comentando o que tu sabe numa pesquisa tu nunca comenta e nunca se envolve mas tu quer comentar aí sabe o que tu faz tu mostra fotos tu mostra fotos aí tem uma outra parte minha que eu ainda não comecei mas acredito que esse final de semana eu vou conseguir fazer que é a parte dos sítios históricos da parte das edificações históricas então eu fui na rua tirei foto das edificações ali da 15 e algumas da Rui Barbosa de novo fui lá novamente então eu consegui tirar bastante foto falar Sabrina você faz um mapa da região estudada coloca pinta as casas que tu acha relevante ou locais tipo o raso do rio bota número faz uma legenda e depois pode fazer sub-itens se tu quiser falando um por um mas é interessante essa localização no mapa sim e se tu quiser visualizar e ver se deixou alguma para trás usa o Street View e vai andando aí eu esqueci dessa esqueci dessa isso dá para fazer um trabalho muito legal que depois tu olhando tu vai perceber que é importante o teu trabalho de projeto para apresentar isso tu apresenta o mapa com os números com as legendas que vai estar em cima do mapa e na sequência de slides vai passando ligeirinho tu tem o papel na mão casa Odebrecht outro chique indo 15 acima de vez em quando bota o mapa de novo nós estamos subindo essa rua e vai o prof daí pode colocar no caso tipo as casinhas assim que tem ali na 15 vamos supor algumas tem algumas características arquitetônicas parecidas vamos supor a fachada ela é de alvenaria daí e que tipo de pergunta a gente pode fazer assim só para a gente ter uma ideia do que perguntar para as pessoas não está pronto ainda não prof não está a gente não chegou a ver nada dessa parte sabe eu acho que vamos fazer o que a gente está fazendo se tivesse começado tinha que ter terminado porque a gente ficou agora nesse programa do coronavírus né aí se acontecer porque o nosso tempo de hoje até a semana que vem vai ser total vai fazendo se tu tiver uma horinha de folga vai elaborando aí a gente vai falando o que tu fez sobre o que tu fez tá sobre as perguntas que a gente pode fazer para as pessoas né é mas assim ó faz agora o que nós começamos para ver se dá conta disso que a gente começou e aí se tu achar que vai e que dá para fazer aí se a Sabrina puder ir para a rua fotografa batendo foto e tal pode vir ali também é para isso que é a equipe tá sim legal com certeza mas vamos fazendo o que a gente começou a fazer e vamos trabalhar é no geral assim que a equipe de vocês venha até a mim e conversa por isso que eu estava hoje agora eu vou jantar e depois eu vou ali continuar lendo também eu tenho só uma dúvida ali das entrevistas né vamos supor eu posso entrevistar alguém que era morador antigo da 15 que não mora mais lá mas morou sei lá 30 anos no caso vocês não conhecem os velhinhos bem velhinhos que podem contar as coisas minha avó que morava lá morava morava ali na 15 então se ela tiver foto antiga de família é prof foto não vai ter porque ficaram na enchente de 83 3 meses e foi bastante foto que ficou meu Deus mas entrevista sim pode ser Thalia pode ser prof é que esse não é um tópico não é específico de ninguém a gente deixou para o grupo todo se reunir se dividir fazer sabe Sabrina e não precisa dizer que é tua avó então tá profissional tá profissional senhora tal nasceu em tal lugar tantos anos usa usa depois eu arrumo faz a entrevista depois eu arrumo como tem metodologia né e vai fazendo pergunta porque agora tu tem aquele histórico tá aquele artigo que eu escrevi pega e leia aquilo e procura com ela se aquilo era assim mesmo o prof e uma dúvida a apresentação vai ser muito longa ou a gente tem que ser bem sucinto só para a gente já pensar em como que a gente vai organizar a apresentação para o PowerPoint para a próxima aula sabe vai ser tipo 50 minutos cada um a partir das 7 horas né a gente pode ir falando sobre o PowerPoint também sim o equipe eu queria pedir desculpas para vocês qualquer coisa tá é que eu estou também me recriando nesse novo método de dar aula que é complicado eu dou aula para uma turma que é o desenho da forma vocês imaginem desenhar online então o mundo está assim tá tem gente amigos na Alemanha que estão muito mal muito triste e um amigo meu daqui que eu ia almoçar ele é nascido em Rio do Sul tem a família em Rio do Sul ele tem um restaurante ali na 15 de novembro ele estava chorando tem um mês que ele estava fechado com 13 famílias dependendo dele bem triste hoje a pessoa atender e vender quentinha lá no mesmo lugar escondido para ninguém fechar o restaurante dele mesmo vendendo escondido ele é de Rio do Sul mas é assim né infelizmente vamos tentar a gente fazer um trabalho legal e qualquer dúvida que vocês tenham obrigado por abrir a câmera eu adoro ver vocês eu adoro é muito triste quando eu olho só para o computador e fico só olhando para ela é muito chato e a gente vai se falando tá tá o prof você está mandando para ela agora o videozinho tá eu vou ver aqui se eu recebi o prof 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 mas aí você vai continuar dando uma olhadinha do nosso trabalho ali mais ou menos onde você parou né tem uns pontos ali que a gente está bem em dúvida depois diz que a professora não chegou a olhar antes já que a parte da Ana e a minha o Thalia tem como botar todo mundo o Varta está quietinho tem como todo mundo botar todo mundo falando junto assim no Varta a gente tem um grupo né prof mas grupo 2 não todo mundo junto quando precisar falar como a gente está aqui é eu não sei se dá eu acho que deve dar né é dá para 4 pessoas se eu não me engano é quando tiver dúvida dá para fazer o grupo assim para não falar para ir trabalhando junto sim está ótimo então o prof eu vou jantar agora ou de repente deixa aqui deixa aqui eu vou continuar a ler aí tu chama no Vax a gente deixa ligado assim é o prof sabe aquela imagem que você tinha no powerpoint da casa Odebrecht ali que era era uma bem de frente aprofitei aquela no arquivo fora do do powerpoint para me mandar ele perde um pouquinho a resolução se não né aquela foto está bem legal tudo mais tudo mais você fez um pouco legal aquela aérea que dava de ver a praça em Bergo meu dá para ver de longe que era ela né com os caminhos o Lothar era italiano ele fez o traçado as construções tudo lembrando o renascimento porque era o estilo italiano e aí veio de novo depois de Rio do Sul as novas reformulações eles estragaram a praça fizeram aquela coxa acústica fora do eixo estragou tudo ficou aquilo cimentado sem identidade tu vê o que que é o planejamento e a intervenção urbana é para isso que vocês tem que pesquisar e seguir uma linha nem parece ser o mesmo lugar né não